Bebê tira a máscara de médico logo após nascer e foto viraliza. Para o profissional da saúde, o gesto do recém-nascido representa esperança em meio à pandemia de Covid. O obstetra libanês Samer Scheid ficou surpreso ao realizar um parto no início deste mês e logo após o nascimento, o bebê tira a máscara que ele usava. A foto do momento emocionante viralizou nas redes sociais e, para o médico, representa a esperança. Todos nós queremos o sinal de que vamos tirar a máscara em breve, disse ele. Morador de Dubai, nos Emirados Árabes, o profissional de saúde se emocionou com a repercussão da foto. O registro foi feito pelo pai da criança. O parto foi de gêmeos. Eu nunca pensei que a foto teria essa repercussão. Foi algo tão espontâneo do bebê. As pessoas se entusiasmaram porque pareceu um presságio do fim da Covid, declarou Scheid. Todo mundo quer tirar a máscara logo e, quem sabe, podemos fazer isso em breve. Há uma positividade na foto e acho que ela traz um sorriso ao rosto de quem vê. O pequeno recém-nascido queria um mundo sem máscaras e, talvez, muito em breve, poderemos ter isso, emendou, segundo o Jornal Extra. Música 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 Música